Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração da Prefeitura de Três Lagos, Jumar Tabone, é o nosso entrevistado do dia, porque nós vamos falar um pouco do cemitério, viu gente? Dia 2 é o dia de finados e secretário, como que estão os preparativos, como que está a situação do cemitério municipal de Santo Antônio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Ana, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Então nós já estamos com praticamente tudo pronto, né? Essa é a última semana, é a semana da limpeza pesada, dos trabalhos pesados que a gente faz para receber a população. Apesar de que o nosso cemitério, desde que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro pôs a mão, ele já é bem cuidado, então já é um cemitério que está sempre cuidado, sempre limpo. Nós temos uma equipe que faz isso o ano inteiro, então a gente não tem muita preocupação. Agora o que a gente fala é só mesmo, faz a parar as arestas, a gente une força com várias secretarias nesse momento, para que no dia 2 esteja tudo pronto para receber a população que vá ao cemitério visitar os seus índices. Houve uma modificação no cemitério em relação às sepulturas ali, enfim, ampliação, hoje como que está essa questão? Olha, nós temos feito um controle muito grande, o que o prefeito nos pediu já há algum tempo é que ele não gostaria que houvesse mais sepultamento na terra. Então nós já estamos fazendo isso há algum tempo, todo o sepultamento hoje é feito em área que é feita de concreto, né? Então o espaço, ele é concretado, então é tudo feito bem preparado para receber o sepultamento, sem aquela questão de colocar no chão, fica uma questão mais feia, então prepara tudo isso, né? Aí a gente tem a área social, essa área social que recebe as pessoas que ficam por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, esses 3 anos e meio passados, esse pessoal, se a família quiser adquirir um espaço para colocar, eles têm o direito, eles fazem a compra, a gente faz a remoção. Então, caso não aconteça isso, aí a gente recolhe os ossos, né? E coloca no ossoário, que a gente tem hoje também um espaço muito arrumado, bem planejado, feito também, idealizado pelo nosso prefeito Anjo Guerreiro. O cemitério de Três Lagos ainda comporta muitos sepultamentos, muitas sepulturas ou vai ter necessidade de uma ampliação em pouco tempo? Ana, quando a gente iniciou a gestão lá em 2017, nós chegamos e para nossa surpresa, uma pessoa falou para nós, nós temos 14 espaços, nós ficamos muito preocupados. Então a gente fez uma pequena ampliação numa área de estacionamento que tinha e com essa ampliação e no formato desenvolvido pelo prefeito Anjo Guerreiro agora, pelos nossos engenheiros e pelo prefeito Anjo Guerreiro, com esse formato a gente conseguiu ganhar muito espaço. Então a gente conseguiu com isso cerca de 3 mil espaços para sepultar. Então hoje a gente, apesar de acontecer cerca de 70, 80 todo mês, mas tem sepultamento que já é feito em tubo que existe já, né? Que sepultura que já tem lá. Então a gente ainda tem espaço para bastante tempo ainda. Em relação a reformas, limpezas, também tem um prazo para que as pessoas possam fazer? É, agora dia 28 é o último dia para essa reforma e para uma manutenção, uma limpeza pesada, né? Por que que a gente dá esse prazo? Porque senão a última semana, que é a semana que a gente fica só recolhendo esse material, a gente não consegue concluir, chega no dia de finados, aí o cemitério está cheio de entulho, cheio de material, cheio de sujeira. Então a limpeza pesada e a manutenção pesada, reforma, só também no dia 28. Então na sexta-feira é o último dia, aproveita e faça o que tem que fazer. Ah, mas eu não vou conseguir, depois dessa data, fazer uma limpeza e ir lá jogar uma água, lavar o túmulo. Vai, você pode ir lá. Eu preciso fazer alguma coisinha, aparar alguma coisinha lá. Isso pode ser feito na outra semana, ainda depois do dia 28. Mas até o dia 28 é o prazo final para que isso aconteça. E o cemitério vai ter um funcionamento especial a partir de sábado? Sim, sábado nós já iniciaremos o funcionamento ampliando, né? Que nós funcionamos das 7 às 17. Mas a partir de sábado nós já estaremos funcionando das 6 às 18. Com plantão o dia todo. Então nós não temos intervalo para o almoço, nós temos gente o tempo inteiro para estar orientando. Porque tem muita gente que não sabe o local onde está sepultado o ente, quer conhecer, quer ver, quer ir lá limpar. Então o nosso pessoal está lá, vai orientar, vai acompanhar. E isso assim, lembrando que nesta semana e na semana que vem nós temos um apoio pesado das outras secretarias, né? Isso é muito importante frisar que na gestão Ângelo Guerreiro nós não fazemos nada sozinho. A coordenação é da Secretaria de Administração, mas as outras secretarias estão envolvidas. Então nós temos um apoio muito grande da infraestrutura, do meio ambiente, desenvolvimento, da assistência social. E no dia a saúde nos ajuda muito também. E as outras secretarias estão sempre disponíveis para nos atender. É claro que essas são as principais que ficam com as atividades diretas do cemitério, né? Coordenado pela administração, mas a gente sempre tem gente de outra secretaria ajudando. Então é uma equipe multidisciplinar fazendo o trabalho o tempo inteiro. E no dia, Ana, é importante ressaltar, no dia deveremos ter umas 15 pessoas de plantão para orientar, acompanhar os idosos. Nós temos cadeira de roda, né? Então a gente está melhorando, não conseguimos, né? A gente está planejando já a aquisição de um carrinho para transporte dentro do cemitério, mas infelizmente, pelo prazo burocrático de licitação, a gente até já concluiu a licitação, mas não deve chegar a tempo. Mas assim, nós teremos lá cadeiras de roda, teremos o pessoal para acompanhar as pessoas com dificuldade para andar, né? Então isso a gente tem tudo no dia de finado, nós vamos ter mais de 15 pessoas acompanhando essas pessoas. Pois é, em relação a carriola, esses carrinhos para carregar produtos, até outro dia estive lá fazendo uma reportagem, e a pessoa até me questionou, ah, no ano passado tinha, né? Para levar, enfim, materiais, esse ano vai ter disponível? A gente sempre tem, a gente tem a nossa equipe, a gente coloca um pessoal, porque assim, a gente sabe como funciona, né? Então a maioria são idosos, esses idosos vão, aí levam flores, levam as coisas, e eles não têm, às vezes, como carregar. E carreir o cemitério é grande, o nosso cemitério é bem grande, o espaço é amplo. E o que acontece? Aí a gente acaba cedendo, empresta um carrinho, ou às vezes a gente acompanha e ajuda a levar, porque essas pessoas realmente têm dificuldade. Antigamente tinha-se uma prática de entrar de carro no cemitério, só que hoje, com o movimento do cemitério, de receber mais de 10 mil pessoas, a gente acha totalmente inviável, e até por questões de segurança, então a gente não autoriza a entrada de carro. Então é por isso que nós temos as cadeiras de roda, se alguém precisar, necessitar, nós temos as pessoas que vão acompanhar esses cadeirantes. Em relação aos ambulantes também, né? Já foi feito um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prazo de inscrição para quem pretende trabalhar ali, para não ter tumulto também, na frente? Exatamente, o pessoal já está todo cadastrado, a Secretaria já está organizando, nós já estamos organizando o espaço, né? Foi bom você tocar nesse assunto, lembrando que esse ano, lá no portão da entrada da lateral, nós também teremos uma área de venda, para aquelas pessoas que estacionam pelo outro lado, eles podem já entrar por ali, de repente quer adquirir um material, sei lá, uma flor, uma vela, eles podem fazer isso pelo portão lateral. O trânsito também, ali o departamento vai estar... É extremamente importante, é que o trânsito fica dentro da infraestrutura, quando a gente cita, mas o trânsito dá um apoio fundamental, principalmente no dia definado. Vai, já se definiram ali a Angelina Tepp, como que vai ser? Não, esse planejamento a gente deixa por conta do trânsito, né? Porque eles são especialistas nisso, a gente só acompanha e segue as orientações deles. Em relação a furtos, como que está essa situação? Antigamente tinha tantos furtos, as pessoas reclamavam, né? Que, enfim, entravam no cemitério, roubavam ali as placas de bronze, enfim. Como que está essa situação? Parou hoje? Tem insegurança? Como que está? Ana, a gente tem vigia no cemitério, mas o prefeito Ângelo Guerreiro já fez uma melhoria, que foi ele aumentou a altura dos muros, né? Aumentou os muros, colocamos com certina. Mas, infelizmente, a gente ainda tem ainda, né, essa questão de vandalismo, gente que estraga, gente que realmente furta o material e a gente não tem conseguido ainda tirar tudo isso. O que nós observamos é a gente que vai no cemitério normalmente, às vezes com uma sacola, com um saco de lixo, esse que leva, leva um vaso de flor, essas flores, ou compra uma flor mais cara lá, uma orquídea, a pessoa leva, coloca no túmulo, alguém vai lá e furta essa orquídea, por exemplo. Meu Deus do céu, quem quer flor? Por exemplo. Eu que não quero, hein? Eu entro no estúdio. Já pensou em receber uma orquídea do cemitério? Não, então fica atento. É, cada coisa. Infelizmente. Pois é. Secretário, uma outra questão também, antigamente tinha muitas reclamações com relação a cobranças ali das funerárias, enfim, que era um problema sério também. Foi resolvida essa situação? Hoje como que está essa questão? Na verdade, nós fizemos um trabalho muito sério, né? Nós tivemos até processo em função de reclamação quanto a isso, processo até no Ministério Público, mas a gente fez um trabalho muito forte junto com as funerárias, é que eles meio que tinham um controle do cemitério, para ser sincero para você. Hoje o controle é 100% da Prefeitura. Então o nosso prefeito, junto com o nosso prefeito, o nosso jurídico, nós fizemos um trabalho forte, analisamos todas as situações, fizemos decreto, fizemos lei. Então hoje está muito controlado isso. Então não se faz mais o que quer e os preços hoje caíram muito, porque hoje a Prefeitura consegue vender também. Antigamente não, você só adquiria da funerária. Então a gente tem a aquisição do terreno, que o terreno é do município. Isso funerária não tem nada com isso. Então as funerárias também têm algumas sepulturas para vender, mas a Prefeitura também tem. Então a gente tem, a gente faz através de boleta, a pessoa paga direto. Então, ah, aquela história, não, o cara falou para me pagar lá no cemitério. Não existe isso não. Isso você paga tudo por boleto, paga tudo em banco, não tem nada com cemitério. Pois é, também não quero isso, a terra também não quero não, viu? Quer não? Também não. Ali é um local bom de entrar e sair em pé. Ninguém quer entrar deitado. Eu ainda estou passando essa parte de a gente comprar terra no cemitério. Mas secretário, aproveitando a oportunidade, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar agora do pagamento do 13º. Ontem a Prefeitura divulgou que vai pagar a primeira parcela do 13º antecipadamente, como tem ocorrido nos anos anteriores. Perfeito. Desde o ano de 2017, o nosso prefeito, ele é sensível a essa questão e ele acha importante que os servidores, já que o dia é do servidor, o dia 28 do 10, é o dia do servidor. Então esse dia é o dia do pagamento. Então ele já colocou isso desde 2017, né? Então a gente sempre fez essa antecipação e esse ano não vai ser diferente. Já fizemos a autorização, então dia 28, né? Pode considerar o dinheiro que está na conta. E isso deve incrementar quanto aí na economia local? Cerca de 8 milhões de reais devem entrar, né? A folha de pagamento da Prefeitura hoje dá mais de 30. Então nós estamos falando da primeira parcela, então dá cerca de 8 bilhões de reais líquido. Isso contribui também para a economia local, né, secretário? Com certeza. Então o mercado, né? Vamos dizer assim, o mercado agradece, né? O comércio agradece, porque tem a oportunidade aí de, considerando que nós temos um dia importante, que é um dia extremamente importante, né? Eu, né, sou o prefeito, nós somos servidores públicos e municipais. Então o nosso também é antecipado, a primeira parcela. E para nós é extremamente importante. Então é um lançamento de cerca de 8 milhões, quase 9 milhões de reais na economia. Isso é importante para o município, importante para a Prefeitura, é importante para o prefeito em atender essa demanda para os servidores. Porque o prefeito está sempre sensível às necessidades do servidor. Então a gente cobra sim, a gente necessita que o serviço seja realizado, mas a gente sabe que as pessoas têm necessidade. E uma das necessidades é financeira. E o prefeito é sensível a isso. Todos os servidores têm direito de receber esse décimo terceiro? É, o décimo terceiro ele é calculado conforme a legislação, né? É um dozeavos para cada 15 dias ou mais trabalhado em um mês. Então aquele que tem os doze meses completos, ele já recebe 50% agora de décimo terceiro, 50% do salário. Lembrando que essa parcela ela é líquida. Então se o cara ganha mil, ele recebe 500 reais líquido. Na segunda parcela que são feitos os descontos, essa parcela é líquida. Quantos servidores são em Três Lagos? Hoje nós já estamos com cerca de 5.036 servidores. Considerável, né? Tá certo, secretário. A gente quer agradecer pela tua presença. Fique à vontade para as suas considerações finais. Boa Ana, não poderia deixar de falar, de aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez e lembrar a você cidadão de Três Lagos, você cidadão do Mato Grosso do Sul, que no dia 30 de outubro teremos a oportunidade de decidir. Não fique em casa. Você estando em casa, você está deixando alguém decidir por você. Seja firme. Venha, faça a sua parte. Lembrando que temos a oportunidade, sim, de mudar, de fazer a diferença. E nós estamos trabalhando pelo novo, o novo que se chama Eduardo Rídeo. Vamos forte no 45. Precisamos dessa oportunidade. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com você. Agradecemos aos ouvintes. E lembrando, não esqueça, dia 30 de outubro é importante a presença de todos nós nas urnas. Vamos firme. Vamos fazer a nossa diferença para o governo do Estado e para o presidente. Vamos fazer a nossa diferença para o governo do Estado e para o governo do Estado e para o governo do Estado.